Com os prêmios, agradecendo mais uma vez a Sevisa, Escola Adventista e NET aqui E olha só, terceiro colocado masculino Ele vem com um tempo de 24 e 28 E eu convido pra subir ao pódio agora Vanderlei Ferreira Jr Muito bem, patrocinadores, já podem entregar esses prints aí para o terceiro colocado Serviço, Escola Adventista, NET aqui Aquela fotinha esperta, rápida ali Muito bom, NET aqui X, sorrisão Bacana Escola Adventista também, mantendo presença Na primeira corrida, Caipira Muito bom E agora, o segundo colocado vem aí com um tempo de 23 e 9 23 e 9 Segundo colocado, colocado, Pedro Rodin 23 e 9 Esse daí estava tão rápido que foi o primeiro a pegar o kit Seis da manhã do primeiro dia ele já foi buscar o kit dele Esse estava ligeirinho Muito bem, patrocinadores, Cefisa e Escola Adventista, NET aqui Podem aí, além do prêmio da medalha Nossos patrocinadores ainda trouxeram alguns presentes especiais aí Para os primeiros colocados Para os primeiros colocados E escola Adventista, NET aqui E agora, o primeiro colocado vem com o tempo de 22 e 53 É isso mesmo, 22 e 53 Então, convido para subir no pódio o primeiro colocado Daniel Antônio da Silva Que tempo foi esse, meu amigo 22 e 53 Daniel, o primeiro colocado Da primeira corrida Caipira E lembrando que eles estão recebendo os troféus Os troféus da Corrida Caipira Opa, patrocinadores Por favor, Cefisa Escola Adventista, NET aqui Lembrando que o troféu foi desenvolvido pela Célia Domec Ele é Madeira Sustentável Olha que troféu incrível vocês vão ter aí na prateleira de vocês Muito bem, uma salva de palmas aí para o primeiro, segundo e terceiro lugar Rapaziada aí, foi bruta Obrigado